Olá, confira como fica o tempo na região sul do Brasil, que já teve muitas mudanças. Um sistema chegando aqui no Rio Grande do Sul, olha só a quantidade de nuvens carregadas. Quanto mais vermelho mostra aqui a imagem de satélite, maior é a profundidade da nuvem, ou seja, essa nuvem traz potencial até para queda de granizo. Já choveu mais de 90 milímetros em Alegrete e vai chover muito mais nos próximos dias. A gente observa aqui previsão para pancadas nos três estados. A máxima já fica um pouquinho menor em parte aqui de Uruguaiana com 28 graus, mas ainda faz muito calor em Cascavel com 33. E aqui a gente vê o potencial de chuva de 16 a 20 de março, chuva mais volumosa com mais de 80 milímetros na metade sul do Rio Grande do Sul e pancadas mais isoladas entre Santa Catarina e o Paraná.